Família, hoje a gente tá aqui pra fazer um encontro de Lada, mano, é isso mesmo, Lada, você não escutou errado, Lada é uma marca de carros aí que está presente aí, eu acho que uns 80% dos jogos de carro, né, os jogos de carros aí, uns 80% sempre vai ter um Lada aí nesse jogo, mano. Cara, então hoje a gente tá aqui pra fazer um encontro de carros Lada aqui no Car Park Multiplayer, beleza? Então já deixa o like aqui, se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, beleza? É muito importante aí você se inscrever, ativar o sino aí pra você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui, belezinha? Mano, Discord e o Instagram está aí na descrição. Começando aqui, nosso encontrinho de Lada, eu tô aqui com o meu Lada, que eu chamo de Saveiro, né, todo mundo fala que isso daqui não é Saveiro, é porque não temos uma Saveiro no jogo, né, mano? Então toda oportunidade que a gente tiver de fazer algo parecido, a gente vai fazer. Então, cara, deixa aqui sua opinião, mano, se daqui parece ou não parece, mano, daqui gera muita crítica aqui nos comentários, mano. Os caras falam que não tem nada a ver com Saveiro, que parece, cara, cada um tem sua ideia, cada um tem sua opinião e, cara, eu sei que não parece tal idêntico com a Saveiro, mas, cara, lembra sim, tá ligado? Dá uma lembrada na Saveiro e tal, eu sei que nada a ver, mas lembra sim, beleza? Então comenta aqui, mano, se isso daqui parece ou não parece uma Saveiro, mano. Bora deixar treta aí nos comentários, mano. Quem acha que é Saveiro, comenta um, quem acha que não é Saveiro, comenta dois, beleza? Então, bora tretar aí nos comentários. Continuando aqui, temos aqui o Morangue, ele tá com o carro aqui, com o Lada, né, com a plot do Need for Speed Monster Wanted, mano. Um carro aqui da Blacklist do Thais aí, o número 14 da Blacklist do Monster Wanted, mano. Cara, eu acho essa plot bem bacana no jogo. Eu não curtiria muito esse carro de jogar ele no jogo. Apesar de a plot dele ser bonita, eu sempre queria pegar todos os carros da Blacklist, né, mas eu sempre gostava de colecionar, né, Queria zerar o jogo com todos os carros dos chefes e tal. Aí, sempre quando não conseguia pegar, eu revoltava o Save e tal. Cara, é uma doideira, mas bem bacana aí. Comenta se tá parecido ou não com o jogo Need for Speed. Temos aqui também o Galaxy, com o Lada aí, bem popular aí entre os jogos, mano. Você sempre vai ver um lado, esse lado aqui, em algum jogo de carro aí que você jogar, beleza? Então, esse daqui é o do Galaxy, ele tá de uma polícia aí. Não sei de onde que é essa polícia aqui, mas ele tá com uma plot de polícia aqui. Bem interessante, ó. Diferente, mano. Não sei de onde que é essa polícia. Faço a mínima ideia de onde que seja essa polícia. Comenta aqui, mano, se você sabe, se você já viu esse carro aqui da polícia em algum lugar aí. Bem simples, bem bacana aí, ó. Tá de parabéns, Galaxy, pela plot aí. Bem simples, mas ficou maneirinha no carro, mano. Até que combinou com o estilo do carro e tal. Bem bacana, mano. Temos aqui o Baiano, com o Lada aqui, com a plot da Martini, mano. Tem mais aqui um Lada de corrida, de drift, sei lá, mano. Tem um Lada aqui diferenciado. Parece mais um Rally, né? Bom, parece mais um Lada de Rally, mano. Olha só. Mano, os Lada são muito engraçados, mano. O estilo do Lada, assim, ele é meio estranho, velho. Olha essa traseira aqui, mano. Nada comum essa traseira, velho. É bem diferente os Ladas, vamos dizer assim. É bem diferente. É fora do comum, né? Mas, bem bacana aí. Comenta se você gostou aqui do Lada do Baiano. Comenta aí. Tá maneirinho, mano. Tá maneirinho. Era pra ser meu, né? Ele fez pra mim, só que nem me deu o carro, mano. Mas é isso. Temos aqui também o Bosta. Ele tá com o Lada aqui do Speed Hunters. Bem bacana esse daqui, ó. Tem uns degradeiros de cores aqui, ó. Ficou bem bacana esse degradê. Bem interessante aí, ó. Tá bacana. Cheio de patrocínio aí. Tá parecendo um lado aí de Rally também, né? Não, nem um tanto de Rally. Esse daqui tá puxado mais pra Drift por causa da plot, né? Mas tá interessante aí. Tá de parabéns, Bosta. Pelo carro, pela plotagem. Eu achei interessante demais. Comenta aí se você gostou, mano. Então, veio poucas pessoas aqui. Muitas não estão conseguindo entrar por conta da atualização que teve hoje. Teve pessoal que não conseguiu atualizar e tal. É... Mas enfim, né? Acontece. Comenta aqui se você gostou de algum carro que tá aqui. Qual é o mais bonito, na opinião de vocês. E eu acho que esse daqui do Morangu é o mais bonito. É... Com a plot do Need for Speed. Mano, muito bacana aí. Bem interessante. É... Bora dar aquele rolê aqui, ó. Andando em câmera lenta, ó. Pega. Mas é isso, mano. Bora tá entrando aqui no nosso carro. E bora dar um rolê aqui. Conhecer um pouquinho dessa cidade maravilhosa aqui do jogo. Ó. Já sai aqui no Drift. Então bora lá, mano. Bora sair aqui. Daquele jeito. Beleza. Mano, nunca tem um assaveiro no Car Park. Porque sempre vai acontecer isso daqui, ó. Porque ela é muito rebaixada. E não consegue passar por alguns lugares. Beleza. Chegou outro cara aqui, mano. Chegou mais um lado aqui, ó. Calma aí, mano. Que eu tô tentando sair daqui, mas eu não tô conseguindo, mano. Vamos mostrar o carro do cara aqui. Do Raikassis. Ele tá com um lado aqui estilo do baiano. Bom, eu acho que é o mesmo. Tá pretão aqui. Eu acho que o dele bugou, mano. Quando ele pega o lado aqui, ele plotou. É o que ele tava falando lá, eu acho. Alguma coisa assim. E quando ele pega o outro lado, ele não tá conseguindo entrar na sala. Então ele pegou esse daqui pretão mesmo. Tá bem bacana aí, ó. Tá de parabéns, mano. Achei interessante. Ficou bonitão o pretão aí, ó. Vamos ter que sair aqui pelo outro lugar, né, mano. Porque não tá dando certo aqui. Ó. Beleza. Nem aqui, mano. Mano. Esse é o problema de ter uma saveira aqui no Carra Park. Não disse, mano. Complicado aqui. Rebaixada. Já amassamos ela toda. Beleza. Agora sim, conseguimos sair daqui. É... Família. Os caras tão dando a volta, né. Cara. Viu os caras dando a volta aqui? Me deu até uma ideia, mano. A gente nunca fez uma corrida aqui por dentro da City, mano. Da City 1. A gente normalmente só faz umas corridas passando pela City, né. Mas, beleza. Perdi o controle legal. Mas, cara. Tem como fazer uma corrida aqui em volta da City. Por esse percurso aqui que a gente tá passando. Ó. O Baiana que tá aqui também, ó. Cara. Dá pra fazer uma corridinha sim. Só que aqui trava bastante. Quando a gente for gravar essa corrida aqui. Se a gente for fazer, né. Vai ter que ser com gráfico no mínimo, ó. Já pega essa ponte aqui, mano. A gente já vai sair lá. E já tem como dar a volta, sabe. Dá pra fazer uma corrida de voltas aqui na City, mano. Seria bem bacana. Bem interessante. Igual a gente fez lá na City 2 e vocês curtiram bastante, mano. Aqui, ó. A gente consegue dar a volta pela City. Só por essas pontes aqui. Esses viadutos. A gente consegue dar uma volta aqui bem bacana, ó. Já sai aqui. A gente já pega ali por cima. Já vai passar por cima ali do lado do aeroporto, né. Por cima do porto. É bem interessante, mano. Bem interessante pegar essa outra reta aqui, ó. Dá pra fazer sim, mano. Uma corrida aqui seria bem bacana. Só que não com saveiro, né. Porque ela é rebaixada aqui. Tá bugando. Tá batendo toda hora, né. Caraca. Nunca dirige uma saveiro aí no Car Park. Olha isso, mano. Bom. Eu acho que eu vou vender essa bomba aqui. Sério mesmo. Tá me causando sérios problemas aqui de direção. Acho que o cara vai achar até que eu sou ruim. Apesar que eu não sou bom, né. Mas. Eu acho que eu vou vender essa saveiro aqui. Porque não tá dando muito certo. Então, né. Prosseguindo aqui, mano. O nosso percurso. É. Tem como sim fazer uma corrida. A gente pode descer por aqui. Ou então ir ali reto. E virar na esquerda. Mas eu acho descendo por aqui. Seria mais interessante. Deixar ali um pouquinho maior. Vira pra cá. Vira pra esquerda. Depois vira a esquerda ali na frente, mano. E segue o mesmo caminho. Dá pra fazer umas duas, três voltas aqui. Seria bem interessante, mano. Fazer esse percurso aqui. Por volta da city. Ó. Chegou aqui o Haikassis. Agora sim. Ele conseguiu aqui. Entrar, mano. Com a plot que ele fez, ó. Bem bacana aí, ó. Dá pitbull. Bem interessante aí no lado. Igual o lado do baiano. Bem bacana, mano. Pitbullzão aqui na frente. Isso é louco, mano. Dá até medo. Mas é isso, ó. Bem bacana o plot dele, ó. Rebaixadaço. O lado tá raspando no chão aqui, ó. Isso é louco, mano. Lada brasileira esse daqui, hein. Bem bacana, mano. Bem bacana. Ele tá de parabéns pela plot. Ficou interessante, mano. Agora sim ele conseguiu entrar com a plotagem. Aquela hora tinha bugado e tal. E é isso, família. Bora descer aqui. Vou mostrar pra vocês uma parada aqui que eu descobri tem um pouquinho de tempo. Não sei se vocês já sabiam. Mas quem assistiu um vídeo aí que eu já comecei um vídeo aqui em cima, né. Então, bora aqui, ó. Tentar subir nessa ponte, mano. Tem um truquezinho aqui. Calma lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Eita. Deu umas travadas aqui na city, né. Normal. Ó. Só encostar o carro aqui e ver o lado, né, aqui do motorista. Aí você sai aqui, ó. E tem como você subir a ponte, família. Olha só que louco, mano. Fazer uma corrida aqui na ponte. É louco. Mano, tem como subir no topo aqui da ponte. Bora tá subindo aqui, mano. Daqui é muito bacana, mano. Bem diferente aí, né. Tem alguns lugares aí que tem física bem curiosas. E tem como você subir, né. Como é aqui. Interessante e diferente. Estamos aqui no topo da ponte, então, né. É... É isso. Tem como ver ali o porto. Tem uma grama ali. Muita grama. Tem aqui como ver o balão mais de perto, né. Tem como até observar melhor aí o balão. Tem uns balões aí curiosos. Beleza. Eu caí sem querer. Morri. Pronto. Morri. Apenas. Vou pular aqui no mar, né. E é isso. Eu acho que eu buguei aqui. Tô caindo infinito. Eu acho que... Beleza. Eu achei que eu tava caindo infinito aqui. Mas, família. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o like e comentar aqui que é muito importante pro crescimento. Continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sino aí pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Esse contra aqui não teve muita gente. Mas o próximo eu sei que vai ter. Beleza. Então, é isso. Muito like aqui. Muito comentário. Comenta aqui sobre o lado do... Sobre o meu lado, né. Se ele parece um assaveiro ou se não parece. Beleza. Então, vou ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.